Bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje ao Mato Grosso para ajudar a combater os incêndios no Estado. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje ao Mato Grosso, eles vão ajudar no combate aos incêndios na região. O apoio ao Estado contará também com o envio de 10 viaturas, 2 micro-ônibus e 10 helicópteros. Os bombeiros vão permanecer no Estado por 30 dias, mas esse prazo poderá ser prorrogado. O envio dos bombeiros pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública atende a um pedido do governador Mauro Mendes. E a autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Já passa também, mantém contato com os governos do Distrito Federal e do Paraná, que poderão também enviar militares para a região. Na semana passada, o governo federal liberou cerca de 14 milhões de reais para investimentos em ações de combate aos incêndios na região. O Pantanal do Mato Grosso enfrenta uma das piores secas de sua história, o que favorece a propagação dos incêndios. A chuva que caiu no fim de semana ajudou a amenizar a situação, a diminuir a velocidade de propagação do fogo, mas a situação por lá ainda preocupa, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.